Música Estamos com mais uma homenagem dessa feita ao dia das mães Mamãe lá do céu, Mãe Maria, Mãe Imaculada, Nossa Senhora Que nos abençoe aqui agora, nesse momento onde estamos a aclamar pela tua bênção divina Aqui em frente a JM Veículos Mãe Maria O local onde nesse momento Mãe Maria estaciona a uma parada para homenagem a todas as mães Mãe é mãe, não importa em que idioma ela fale, não importa qual a cor dela e nem a posição social A mãe é mãe, o reino animal a mãe é mãe E a mãe humana é a mãe que mais fica junto do seu filho e dos seus filhos E para as mães são todos sempre os filhotes E nós vamos agora com homenagem a música do Agnaldo Timóteo Um grande ícone da nossa música popular brasileira Com o qual nos encontramos você pode encontrar na internet Talento em foto, foco nunca, Agnaldo Timóteo E lá você vai encontrar Grande Agnaldo, meu querido Agnaldo Tchau agora Era um show É, não foi que a gente era amanhã Eu andei por todos os jardins Provenido uma flor pra te operar Em lugar algum eu encontrei A flor perfeita pra te dar Ninguém sabia onde eu estava Nem onde estava com a nossa perfeição Ela se chama como a mãe Que só nasce o jardim do coração E feita nosso sonho Reforma nossa ilusão O divina que eu suponho Vai ser lágris em oração Nesse dia de carinho Quero sentir lá no peito Que neve a tua minha alma Com a mãe Amor perfeito Com o amor de todos os amores Com o amor eterno Com o amor mais profundo Com o amor mais verdadeiro Com a Maria do céu E todas as mães da terra Beijo às mães Minha mãe E feita nosso sonho E fuma também nossa ilusão Com o divina Com o divina E eu suponho Faz milagres em oração Mas não é Deus Nesse dia de carinho Quero sentir lá dentro do peito Vem brilhando minha alma Com o amor e amor perfeito E é a linda Ela é a dona de tudo Ela é a rainha do lar Ela vale mais para mim que o céu e a terra que o mar Ela é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu Ela é o tesouro que o pobre das mãos do Senhor recebeu Ela é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu